Me mata com o meu braço, partilha pequena Me mata, me mata com o meu braço, partilha pequena Caramba, me grita, para muita gente É grande, é grande, é grande, é grande É grande, é grande, é grande, é grande Parece que tem um pé de morrer É que tem o pirulililí Tem o pirulililá Lá em cima tem o pirulililí Lá em cima tem o pirulililá Fica o prazo, fica o pé Tocando o pandeiro e dançando O sobrinho Vai de chama Volta para o sobrinho E quem tá fora passa, e quem tá dentro fica Que você tá Jay bem, peça 01 Peça 01 Mas na roda a gente tem pouca gente Vocês tão quase dando a roda no campo todo Vai lá! Faga aí! Tá bom viu? Fala que isso agora! O que é isso? O que séries isso, meu Deus? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Parece que tem minha pele morena Lá em cima tem o tiro-lilo-lilo Tem o tiro-lilo lá Lá em cima tem o tiro-lilo-lilo Lá embaixo tem o tiro-lilo lá Cinco troços e dois na esquina Tão dançando a vida e dançando Cinco troços e dois na esquina Tão dançando a vida e dançando O reggae! Vamos pro reggae! Vamos nessa! Vamos nessa! Vai, Marol! Vai, Marol! Vai pra mim! E quem tá fora da roda passa E quem tá dentro do bicho, viu? Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos essa! Vamos na roda! É isso aí. E agora vai dançando uma valsa. Vai de valsa. Como é que ele dança isso? Vem aí. A galera vai de valsa. Tá um café novo aqui. E fica fora. Então, a gente vai dançar. Vamos de valsa. Vamos de valsa. Vamos de valsa. Vamos de valsa. Tchau, tchau, tchau.